Oi, gente! Neste vídeo vou te ensinar como criar um novo produto. Bom, pra cadastrar um produto sem o código de barras ou nota fiscal, é necessário preencher todas as informações obrigatórias. No menu produtos, clique no botão mais no canto direito da tela. Primeiro, preencha o nome do produto, depois o preço e o estoque disponível no momento. Além disso, adicione o código NCM, que pode ser encontrado na sua nota fiscal de compra. Pronto, chegou a hora de mostrar seu produto. Então, é bom caprichar e colocar uma foto bem atraente, viu? O ideal é que tenha fundo branco e uma boa resolução. Agora é necessário ativar a opção Vender Online. Depois, você precisa descrever o seu produto. Por isso, coloque as informações principais, como a marca e outros atributos que ajudarão o cliente a compreender bem o que está comprando. Quanto melhor a descrição, maiores as chances de você vender. Por fim, você deve colocar as dimensões da embalagem do produto, o peso e a garantia. Combinado?